Olha aí galerinha a condição do meu banheiro Vou fazer uma faxina pesada aqui, ó Olha pra essas paredes como tá Isso aqui é devido a chuva, tá certo galerinha? Aí ele cria a mufa Olha pra ali As paredes só vai pintando, né? Porque tá toda almofada, mas Eu vou dar uma limpada aqui Com todo ele Vou tirar essas toalhas que já tá molhada E vou limpar aqui Vocês vão acompanhar, certo? Vamos que vamos Olha só galerinha, com a minha buche super nova Vou tá começando aqui limpando logo os meus objetos E depois a gente faz a limpeza geral Eu vou tá limpando o box também Vocês vão acompanhar comigo, vamos embora Vou baixar aqui um pouquinho Aqui é assim galerinha Vou tá limpando logo aqui a minha pia E antes disso eu vou tá lavando aqui Ó, o bolinho de... Peguei a gente Vou colocar minhas coisinhas Vou tá limpando logo esse papel Com a minha bochinha super nova Super nova Se você estiver gostando aí do nosso trabalho Deixa aqui o joinha E se inscreva aqui no canal E assista nossos anúncios aí Pra nos ajudar a nos fortalecer Tá certo galerinha? Esse canequinho aqui é pra tomar banho de baldo, hein? Tem o chuveiro Mas a gente ainda utiliza baldo também Eu gosto Já deixei esse canequinho aqui Já num ponto certo Vou lavando todos eles Aí engenhezando ele Esse outro aqui Muita chuva galerinha aqui, viu? Durante essa semana vai ser Limpeza aqui na casa, tá? Vou tá mostrando a vocês Todinho o cômodo da nossa casa Fazendo a limpeza Espero que vocês gostem Aí hoje é o banheiro Começar pelo banheiro, galerinha Ixi, tá daquele jeito Faz uns dias que eu não entro aqui pra lavar Eu tive de ir na rua Fazer algumas coisas E vocês já viram Essa escovinha aqui é a que eu uso Pra calentar mais Fica certo, né? Aquela escova de limpar o jeito não, viu? É pra limpar a minha pia, galerinha Vou pegar a coxinha Vou passar aqui, ó Vou limpar tudo, hein? Limpeza geral Aí, galerinha Vamos aproveitar, ó Tá limpando logo aqui a parede Isso aqui tá tudo no olfato Vai ter que ser limpo tudo hoje O teto tá bem limpinho, tá? Já fez uma limpeza outro dia Aí limpei o PVC Então hoje só vai ser A parede, o box Né? E aqui Esses objetos Aqui na pia Tá ligado aí Vou tá passando assim, ó Tá limpando o fundo Essa parede Aqui é cheirinho pro banheiro Vocês gostam de cheirinho pro banheiro? Até perto O olho que dá, né? O olho que dá, né? Que mais Agora, galerinha Eu vou tá Limpando Começando a limpar aqui meu box Eu uso esse aqui, ó Desigordurante, né? Desigordurante Aí eu faço assim Ó Eu sempre uso esse lado mais macio da bucha Aí vocês Façam aí Da preferência de vocês E ela é bem cheirosa, viu, galerinha? Muito cheiroso Deixa o banheiro Muito cheiroso E esse conselho eu tô dando Para o raqueiro Que não deu valor A sua mulher Acabou perdendo E agora está Espera aí, galerinha Tá limpando todo aqui O box E aqui, galerinha, ó Desaboei todo Agora eu vou Dar continuidade aqui Nas paredes, ó Vou ensabuando toda a parede também, galerinha, ó Como vocês viram, né? A parede tá toda montada, né? Então Vamos Fazer isso aqui Em toda ela Agora, galerinha Vamos começar A tirar aqui A nossa esponja da parede, ó E do nosso box também E do nosso box também É o conselho do poeta do Guerlinho Para o vaqueiro do sertão alcançar É o conselho do poeta do Guerlinho Para o vaqueiro do Brasil ao Canadá Pois você não é dono de ninguém O seu rosto é o vaqueiro do a chorar A mulher não nasceu para sofrer Pois a mulher lá nasceu pra se amar É a rua pra cá E você não tem a casa só vindo Vindo, vindo, vindo Vai só chorando Olha aí, galerinha Já passei Em toda a parede, ó Eu vou tirar Vocês estão vendo como tá mofada, ó Não tá muito querendo focar aqui Já limpei aqui o box Todo limpinho Agora eu vou terminar aqui E aqui, galerinha Só vai resolver Com outra tinta Anti-mofo, né Mas assim que terminar o inverno Porque não vai adiantar mexer agora Já já eu mostro a vocês O resultado final aqui do banheiro Certo? Pronto, galerinha Já terminei aqui a faxina do banheiro Olha aí como ficou bonito Nosso banheiro todo limpinho Ó Ali as paredes vocês sabem Que não vai dar jeito agora, né Mas tá tudo limpinho, galera O que vale É a limpeza, né Logo mais eu comprei uma tinta E pinta ali aquelas paredes Que tá Com esse mofo Olha aí Tudo limpinho Organizadinho Espero que vocês gostem aí Da nossa faxina de hoje Aqui no banheiro E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem, né galerinha Se gostou Deixem aquele joinha Se inscrevam no canal E nós estamos juntos e misturados Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Obrigada